Olá, meu nome é Melissa Lorange e esse vestido é da minha falecida avó. Há um tempinho atrás, a jurada do Masterchef, Paula Carucela, eu acho que é assim que se fala, se não for me desculpa, eu não assisto Masterchef, mas acho ela incrível. Enfim, essa mulher maravilhosa fez um comentário dizendo o quão irresponsável era a escolha de uma modelo plus size da Victoria's Secret, que de plus size não tinha nada, era apenas uma mulher, se alimentava normalmente, tinha um corpo normal comum de uma mulher, com curvas, peitos fardos e bundão. Isso nos leva a pensar como essas empresas como Victoria's Secret, que ditam a beleza e a moda, com modelos um pouco surreais se alcançar, se apropriam de termos como plus size ou black's beautiful, dentre outros, para esvaziar o seu significado. E como isso afeta a autoestima das pessoas, porque, como eu falei, ainda há muito tempo atrás, no vídeo sobre drag padrão, existem padrões aceitos de belezas que não são a beleza tradicional, ortodoxa padrão. Existe um padrão de beleza plus size, que de plus size não tem nada, que é esta mulher curvilínea, que não necessariamente é uma mulher gorda, e que botam a ideia de mulher gorda como uma mulher feia, né? Porque para ser gorda, você tem que ter a gordura em lugares específicos, isso de modo específico a formar uma figura específica, e que não reflete necessariamente o corpo das pessoas do século XXI. Isso acontece num momento onde a moda plus size ganha bastante visibilidade através de pessoas gordas, produzindo moda para pessoas gordas. De forma muito parecida, a gente tem a valorização dos cabelos crespos afro, quando pessoas de cabelo crespos afro vão produzir material, produtos de beleza para seus iguais e semelhantes. Daí vem o status quo da beleza, as empresas que detêm, o discurso sobre o que é bonito e o que não é, e pensam determinadas formas de beleza que elas podem associar ao padrão já pré-existente. Então, se o padrão pré-existente é uma mulher muito magra, a gente vai transformar esta mulher gorda no mais magra possível, ou seja, não é uma mulher gorda, é uma mulher. E botar de fora dos espaços de beleza as mulheres gordas. Mais uma vez excluindo essa visibilidade e mostrando que essas mulheres não são bonitas. Bonitas são as mulheres curvilinhas. Assim como as mulheres de beleza negra, só são bonitas se elas se aproximam dos traços finos, se tem cabelos de determinada forma, de determinado corte, e também entram naquele espaço terrível da beleza exótica. Quando para mim exótico, é parecer que você vai quebrar a qualquer momento. Não quer dizer também que eu acho que mulheres muito magras são feias, mas a gente sabe perfeitamente que essa magreza nem sempre é natural, porque existem mulheres naturalmente magras, e tudo bem, elas também são bonitas. O que eu estou tentando dizer para vocês é que existem naturezas distintas de corpos, e que eles são bonitos de modo geral. E que não tem, por exemplo, muitas modelos engordando para se tornar modelos plus size. Então a gente já tem um padrão reconhecido de esforço para se alcançar esta beleza. E aí você me pergunta, mas Melissa, ô Melissa, você não pensa na saúde dessas mulheres gordas? Porque a gente está dizendo que é algo que não é saudável, é bonito. Passou do tempo, há muito tempo, da gente associar magreza com saúde. Não é mesmo porque ninguém é obrigado a ficar mostrando exame de sangue periódico do médico para dizer que é saudável. Este é um preconceito que a gente tem, de que pessoas magras têm saúde, e pessoas gordas não têm saúde. E isso não faz absolutamente nenhum sentido. Se a gente pensar no padrão de beleza do século XIX, isso era totalmente invertido. Pessoas magras não tinham saúde, porque elas estavam morrendo de fome, eram pobres, miseráveis, e pessoas gordas eram saudáveis. Porque, afinal de contas, elas passavam o dia inteiro comendo as custas daquelas pessoas magras. Então esse vídeo é para a gente pensar por que que as... Então com esse vídeo eu quero que a gente pense por que que ainda autorizamos essas empresas que detêm o discurso sobre o que é bonito, nos dite o que é bonito. E como a gente precisa desconstruir o tempo inteiro essas belezas padrão. Tanto as belezas padrão do tradicional, quanto a padronização dos corpos que desviam dessa tradição. Isso é para mim também. É para mim, é para vocês, é para todo mundo. Não quer dizer que você tem que ficar... Ah, eu quero emagrecer. Será que eu estou sucumbindo à moda? Amor, você vai fazer aquilo que te faz feliz. Você quer perder peso? Vai perder peso. Você não quer perder peso? Não perca peso. Não faça nada porque você é obrigada pela indústria da beleza. Faça aquilo que te faz bem, que faz você ficar confortável. Eu, por exemplo, estou no meu pedro de padrão? Não estou, mas eu não me senti gostosíssima, maravilhosa, incrível. Sinto muito se você não está. Era só isso que eu queria dizer que eu vou sair por ali. Abrace a sua pessoa bonita interior e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigada! E aí eu quero falar um pouquinho também sobre os privilégios masculinos, né? Porque homem pode engordar. Você já percebeu que homem pode... Até homem gay pode engordar. Porque se um homem gay engorda, ele ainda está dentro do... Quando quer curso, né? Ele está gordinho, ele é urso. Ele está aí dentro do padrão. Não tem nome para o seu corpo dentro dos prazeres. A mulher quando engorda, ela não tem a ursa. Não escuta falar de ursa, né? A gente não tem, de forma nenhuma, valorização dos corpos gordos femininos. Então o machismo é tão estrutural que até na hora da beleza, a gente vê que os homens têm privilégios sobre as mulheres. Porque um homem gordinho namorando uma mulher magra é socialmente aceito. Um homem magrinho namorando uma mulher gorda se presoarifica. Mas como assim? O que ele está vendo nela? O que ele está vendo nela?